Ajuda a universitária paparazzi para poder cortar o cabelo de Bernardo. Ele ficou quietinho, paparazzi? Com ela ele ficou quieto comigo, gente, que coisa linda. Tá aqui, olha, no melhor. Né, Léo? Na lavanderia, a gente dá banho nas crianças assim, né? Tem algo bom não, minha filha? Tem algo melhor não do que uma lavanderia. Eita, como ficou, gato? A obra, gente, tá aqui, vocês mandando eu vim gravar, não se preocupe, vou mostrar tudo. Aqui, gente, é o outro banheiro. Aí vai colocar aqui um antiderrapante, porque aqui é um rojão, né, gente? É casa cheia de gente, aí tem que ter dois banheiros. Vai ficar lindo. O amigo tá aqui, né, amigo? Com a mão na massa, curtindo o sonzinho. Diga aí, amigo. Tá de boa, amigo, hoje? Né? Vai ficar lindo, viu? Já tá ficando, né, amigo? Aqui é um profissional, gente, da minha cidade. Trabalha pra caramba. Só aqui no sonzinho. Porque aqui é assim, né, amigo? Alegria, né? Você bota pra lascar. Já cortou o cabelo. Só foi em um minuto que eu cheguei. Aí fui ali mostrar a obra e o cabelo já tava ok. É o das estrelas, minha filha. Não é? Aqui, ó. Trabalha aqui, né, amor? Bota pra lascar. E aqui, Brindy. Oi, meu Deus. Oi, sintonia. Vai tirar o pé do chão. Aliás, vai pro pé do chão. Abreida vai começar novamente, deixa eu ter que gravar. Porque ela é muito forte porque amanhã a gente vai lá com o centro. Oito, anota. Oito, anota. Oito, anota. Oito, anota. Oito, anota. Ele vai começar a estudar. Também. É o incentivo dela. A primeira coisa que ela ia fazer, mãe, vai fazer o acolho. É também. Quase sobra. E não, meu irmão arrasa Olha que perfeição, gente, cortar o cabelo de criança É uma dificuldade, tá bêbado e sono Ficou muitos gatos Olha isso Gato A pergunta que tá mais surgindo aqui É em relação à diferença de idade deles Porque o Bernardo Ele é grande, ele só tem dois anos E o Arthur tem quatro Arthur é de novembro Aliás, o Bernardo é de novembro E Arthur é de outubro Aí, Bernardo, inclusive, já veste roupas de Arthur Tipo, Arthur, eu compro ainda o tamanho 4 E Bernardo já usa três a quatro anos Dependendo da forma É porque o Bernardo realmente é maior Aliás, vai ser maior Já é quase o mesmo tamanho Vocês estão perguntando muito qual é a diferença de idade É quase um ano e alguns meses Seguidoras estão tão ligadas na minha história Em relação à minha família Que sabem tudo Eu errei, gente Bernardo é dia 3 de outubro E Arthur, 19 de novembro Eu trouxe o quê? Não sei se eu tinha falado certo Mas foi um perto do outro, gente Eu confundo essas coisas de data Quem nunca, né? E olhando a semelhança entre Brenda e Arthur Realmente são muito parecidos Aqui é Brenda e do lado o Arthur Quando eu tinha dois meses Olha como eles são muito parecidos Mãe, vou fazer inveja elas agora Meu Deus, tá doce não, tá mel Diga, mãe Gente do céu, olha pra isso Eu amo dura, mas essa mole Meu Deus É que eu adivinho, gente Desde ontem eu tava procurando esse condicionador aqui Bernardo e Arthur Só dois sabem quem guardou Vou mostrar elas o cabelo seco Gente, aquele shampoo da Johnson Eu amo Ele é pra cabelo cacheado Mas eu tô passando mais nada Bem macio Olha isso Né, Bernardo? Assim Estão passando as máquinas Vai até lá o fim da rua Aí todo mundo pede pra mim vir Bora, Dig Tá aí na fresquinha, né? E essas mangas? Vem só aqui Tô aqui mostrando o povo Que quer ver, gente O povo ama esse lugar, meus amores Olha aqui, gente Olha ali, ó Máquina Tá trabalhando Mãe ainda não se conforma Não se conformava, papai Ela tá ali, ó Comadre Minha de... Esse ano foi fraco Não foi pra manga Foi fraco Eu achei fraco Olha, tá pouquíssima, gente Antes aqui forrava o chão Né? Papai gostava de apanhar Quem gostava era papai, né, Diva? De vir pra cá com o balde E ele não apanhava uma, duas, não Era manga de comadre toda Né, era? Olha, ela tá falando Aqui a nossa Diva Diva na terra Tome E aí, Branca Agora vai poder botar sal Tem Diva aqui Poder botar sal também Agora quem vai divar é você Já divava no barro Agora é calçamento, minha filha Diva, cadê minha comadre, Cícera? Tá dormindo Ave Maria E aí, Branca Tava com saudade de aparecer O povo tudo perguntando pra você Minha diva Ei, gente Só precisa de ver Eu tava com saudade Ai, comadre Eu tô aqui Meu bebê Estou Tanta saudade Ele não é da polícia Vai, vai te atrapalhar Meu bebê, eu sei que eu errei Volta pra mim, que estou aqui Meu bebê, eu estou com tanta saudade Volta pra mim, que eu te amo de verdade Você sabe que tem ilusão, é de certeza, tem que pegar mesmo Ele não veio aqui, porque a senhora está aqui Ele sempre vem aqui, né? Ele sempre vem aqui, né? Ali está sempre Vai aonde, meu amor? Oi, Diva! A Madalena já mandou ele sair do terreno dela Ela falou, tem onde mais, Diva, pra ele catar? Tem onde? Tem outra mangueira onde? Ela disse, tem lá embaixo Já mandou ele sair do terreno? Papai, sai do território alheio, papai Minda, era minha Diva Agora uma rua calçada, hein? Doidia pra falar alguma coisa Ela lavou roupa Após a gente ter guerreira Eles sabem Eles sabem que nossa luta é grande Tem o que fazer, menina Já começou, hein? Para não, gente Para de reinar Não para Colocando areia no boneco E o boneco vai comer areia? Olha, Bernardo